Boa tarde, tem dois seres aqui que não são muito de ficar falando, então eles não vão falar boa tarde para vocês. Hoje, mais uma aqui, companhia das ervas, molho de pimenta malagueta vermelha. Ah, não tem muito o que falar, né? Vamos experimentar. Funcionou estéreo para quem está de fone? Uma colherzinha. Ih, eu já estou vendo que isso aqui vai cair no chão, porque não vai ter como colocar certinho. Vamos ver. O que eu falei? Pinga muito mal. Já caiu um pouquinho no chão. Vamos ver se está entrando um pouco, me girando. Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Se eu pudesse arrancar, eu vou não ter o que fazer, infelizmente. Eu já sei o que fazer. Eu peguei essa colher. E tem essa aqui que é maiorzinha. Mas eu acho interessante... Essa aqui é maiorzona. Então, vamos ver aqui. Muito barulho, muito barulho. Vou ter que limpar o chão. Isso aqui, acho que a gente faz assim, ó. Tem mais área, né? Para... Agora está escorrendo melhor. Não vou acabar com tudo, pela porra. Quanto foi isso aqui já? É, já está descendo, né? Só mais um pouquinho, vai. Pronto. 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 Mais? Tá bom, pomba. Vamos mais. Chega. Já está descendo muito e eu estou... Estou com a colherzinha aqui já ficando cheia. A colherzinha. Dá para ver? Dá? Beleza, hein? Beleza. Vamos ver? Imagina se a gente fizer assim, ó. Vai para a garganta, acabou, né? Até com ar, sem gás. Imagina com isso aqui. Então, vamos fazer assim. Aviãozinho. Não façam isso com as crianças, hein? Me dá um aviãozinho desse aqui. Vamos lá. Hum? Calma. Calma. hum molho de pimenta malagueta um um e meio é que nem a malagueta que eu mastiguei porém como é diferente vamos testar não é assim? então voltaremos logo mais com mais uma pimentinha certinho? se inscrevam no canal, o canal é muito legal e é isso aí o gosto, tá? arroz, feijão, farofa, imagina hum sem que eu estou deitar sem comer que sou vazio, peguei duas fatias de pão puma e forrei de pimenta malagueta hum delícia ai, fiquei até com vontade de comer pimenta sabia? vamos pôr mais um pouquinho mas só mais um pouquinho, hein porque não pode acabar com a pimenta da casa pimenta é um negócio santo gostosinho demais, né? ingredientes peraí, peraí, peraí tá ruim a luz aqui, viu? peraí vamos ler isso aqui manter em local seco e fresco após aberto consumir em 120 dias não necessita refrigerar em seguida ingredientes pimenta malagueta e vermelha tem duas aqui pimenta malagueta e vermelha vinagre, água e sal especiarias, açougue engraçado, hein? aqui está falando que tem pimenta malagueta e vermelha e aqui, ó fala que é peraí peraí, eu resolvo pra vocês e aqui fala que é molho de pimenta malagueta vermelha então é malagueta vermelha uma só ou é pimenta malagueta e pimenta vermelha eu não sei tá bom? daqui a pois daqui a pois é uma mistura de daqui a pouco com depois então daqui a pouco não vai ser depois voltamos com outra pilhetinha e aí e tem coisa legal, hein? tem coisa legal aí vamos vamos nos inscrever tá bom? beijo eles também não falam tchau, viu? não falam não mudos como nos filmes, né? que eles fazem tá? valeu